Salve, salve galera, Lulu na área para mais um vídeo e hoje é dia de lendas do canal, o canal que tá reagindo a maestrias que vocês mandam no Discord, avaliadas por XP, meus amigos. Então, hoje temos mais três batalhas que prometem ser sensacionais, como vocês sabem. Eu não sei o que acontece, então eu reajo aqui, entre aspas, ao vivo, né? E vocês vão ver a minha reação conforme vai acontecer na partida. Aqui temos um motorista bêbado, né? Pelo jeito. Estamos assistindo o Lars Lanzanet Hunter, de S50M, cada nick, meu amigo. Enfim, o bichão tá de S50M fazendo algo que eu não iria fazer, que não era ir pra B, né? Teoricamente, que é o meio do mapa. Nesse momento ele tá avaliando sua própria camuflagem. Sim, tá bonita, cara. Tá bonita. Confia, viu? Bom, mas como eu falei, nesse mapa, galera, quem controla B basicamente ganha o jogo. Então, nesse momento, eu já estaria na B há muito tempo. De repente já estaria com três tiros dados aí e muita informação sobre o último inimigo, né? Ele ficou esperando, mas finalmente está indo pra posição que Lulu está sugerindo, né? Pegou ali o Kronwagen. Não tem necessidade de atirar sem dar o modo Sniper. Não tá sendo expotado. Cuidado. Olha pra esquerda. Vai ser expotado a qualquer momento. Provavelmente agora vai ser expotado. Ah, viu? Ele deu a rézinha dele, então ele tá de hold down nesse momento. Então tá fazendo certinho. Kronwagen tá sem camuflagem, é isso mesmo? Bom, a gente tá vendo que... Pô, meu querido, ali no cantinho, né? Isso. Aí, ó. O cara vai ficar... Meu amigo! O outro carro vai ficar parado ali mesmo? Ó o E-50 inimigo dando as caras ali, né? O filho do E-50M. Cara, de E-50M, tu ver um E-50 sozinho... Irmão, é pra chegar, tipo, uma voadora de... Maior voadora de todos os tempos, entendeu? Maior voadora de todos os tempos. Mas aí o ideal é não perder HP, né? Então ele tá fazendo por enquanto certinho, evitando perder HP de graça. Vamos ver se ele vai fazer um side aí desse... Esse negócio que explode aí, que eu não sei o que é. Um tanque de gás. Não deu certo. E-50 conseguiu colocar o tiro. E-50 tá em estoque, tá? Então conseguiu agora o bounce. Pegou o track bonito. Dá uma rãzinha. Beleza. E gruda. Facehug. Acabou. E-50 não fura mais. Mantenha ele preso. Mantenha ele preso. Ele não fura mais. Pode ficar tranquilo. E-50 estoque, não vai furar. Aí se desfizer a angulação, ferrou. Beleza. Conseguiu mais um bounce. Não vamos comentar esse tiro. Beleza. Como eu falei, E-50 não vai furar. Não vai furar. É... O 268 versão 4 não se ligou, que tinha um E-50 do lado. Ele poderia ter virado pra lidar com ele. Já tem 3K de dano feito aqui. É... Cronvagn... A famosa angulação atriz por... Não, né? De ladinho. É... Virou pra tentar lidar com ele. Não é a maneira certa, né? Cara, agora é um farm fest. Farm fest. Todo mundo de lado. Ninguém se importando. E tomar tiro. Beleza, né? Então, aproveita. Pena que não tá com adrenalina, né? Mas é isso. Tá. Hum. Beleza. Vai ver se finaliza agora o 60TP? Tá. Tira no 268, então. Cara... Não tem o que falar, galera. Parado. Aqui um monte de gente aparecendo de lado pra ele. Não tem o que fazer. É. É ficar parado atirando. Pegou o track da Jagona. Não consegue explotar a Jagona. Se ele não consegue explotar a Jagona nessa distância, com certeza a Jagona vai explotar de volta. Finalizou o 60TP. Não sei se vai ser explotado agora. Não foi explotado. Já tá com 5K de dano. Duas kills. Jagona ainda tá por aí. Ah, a Jagona apareceu, então já pode voltar ali pra pegar tiro na Jagona. Olha lá. De ladão de novo. Não é possível, cara. Os caras sabem que tão tomando tiro dali, da lateral, e continuam ali, cara. Mais um tirinho. 5 e 500 de dano. 3 kills. Ainda assim, o time dele vai fazer um trabalho péssimo, velho. Eu não sei o que o E-10 tá fazendo. Se vocês olharem no minimap, o E-10 tá meio isolado ali. Não sei se ele tá numa posição boa. Eu sei que ele tá full HP. Não sei se ele tá FK. Verdadeiro mistério. Contra o carro, vai cair agora. Mira com calma pra não errar de bobeira. E um Type-7 T1 voltando. Aí ferrou, né? Se chegar... Ah, tão começando a cobrar o E-100 agora, né? Se esse Type chegar rushando igual maluco, como normalmente os Types fazem, aí ferrou. Vai finalizar o Kronvagn agora, puxa uma gaiazinha. Ou não. Sai daí, cara. Sai daí. Vai ter que sair daí. Pega a distância. Esse Type vai te rushar em algum momento. Pega a distância. Isso. Beleza. Pelo menos tá fugindo do Type. Kronvagn precisa cair o mais rápido possível. E o 268 também. Ó aí, ó. Ficou fácil de finalizar. A gaiazinha por baixo dele já finaliza. Tá. Ele tentou a hit e o 268... Aí, cramba! Porra, essa angulação aí, meu irmão. Aí é brabo, hein, cara. Alô, galera dos torneios, hein? Alô, galera dos torneios. Anota o cara aí. Porque isso daí é material de profissionalismo, velho. Meu amigo. Vamos ver se ele vai conseguir sete kills aqui. Não adianta tentar dar track no Type. Não adianta. Vai ter que correr, velho. Vai ter que correr. Pode daí, bicho. Pode. Vai tomar um tiro na traseira agora. Torce pra não pegar fogo. Ih! Que isso? O que o Type tá fazendo, velho? O que eu estou assistindo? O cara não veio entrar, não, irmão. Ele foi dar a volta. Por quê? Ele entregou pro... Ah, aqui, ó. Que tal você ficar de hudão aí? Pode ficar, velho. Ué! O que é isso? Ele passou direto? O que é isso, cara? Ele tá pegando a distância pra poder lidar um contra um? Eu tô pensando demais? Ou o cara só tá, sei lá, passeando pelo mapa? Tipo, olha, amigos. Esse joguinho de tanque aqui. O que é isso que eu tô assistindo? Ele vai conseguir sete kills. Nossa, ainda conseguiu um incêndio. Meu amigo. Meu amigo. Eu não tenho... Eu não tenho experiência suficiente pra comentar as ações do time inimigo. Não tenho. Bom, seis novecentos e trinta e sete de dano. Por um detalhe, não foi número mágico. Sete kills, que é uma raridade muito mais raro que um número mágico. E o Kronvagn, por incrível, que parece que foi o maior dano do time inimigo. Pra que que eu fui clicar? Beleza, nosso amigo aí, Lars. Lars, 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 Hunter. Tá aí. Seis mil novecentos e trinta e sete de dano. Sete kills. Mil oitocentos e oitenta e quatro XP. Partiu a próxima, hein, galera? Vamos que vamos. Vamos ver quem temos aqui agora. Under Talker. Já apareceu aqui no canal. No vídeo de seleção de replays, né? Jogando de STB. Ele vai com tanques semelhantes, dessa vez. A MX-30B. A diferença é que tem... Levemente menos DPM. Menos blindagem. E menos depressão. Ou seja... O que é jogar de 30B quando você pode jogar de STB? Enfim, estamos aqui em Oasis Palmas. Palmeiras do Oasis. É isso? É. Camuflagem lendária. Um kit só. Um kit só, galera. Convenhamos. O cara pra estar usando um kit só de AMX. É porque o bicho... É arisco. O bicho é agressivo, hein, velho. Caraca, loucura. AMX-30B é uma famosa churrasqueira. E vai pegar posição agressiva ainda. Olha que loucura, velho. Time inimigo tem o que? Centurion. Tem um MX-30B também. Já explotou... Hum... Forocidade. Ah, é. Um Centurion com a camuflagem da tua mãe quando me vê. Meu garoto! Os médios inimigos já entregaram a partida de bandeja. Se eu tô no time inimigo e vejo essa situação aqui, eu já falo... Olha, vamos tentar garantir meu dano médio, porque isso aqui vai ser uma derrota com certeza. Mas parece que a partida tá aqui na seleção de... Na seleção não, né? No reagir na maestria. É porque o time dele também vai se esforçar pra me entregar a partida, né? Vamos ver. Filadão. Pedindo me farm, me farm. Tô aqui, ó. Seja farmado. 268. Mais uma vez sem camuflagem, meu velho. Cara, eu até entendo o cara que... Aliás, não entendo não. Não entendo não. O cara que aparece de pesado sem camuflagem é horrível. É horrível. Mas o cara que tá de TD sem camuflagem é claramente doente, pô. Doente. Não faz sentido. Não suficiente. Ele tá do lado do arbusto. Ele não tá no arbusto. Ele tá do lado de fora do arbusto parado também. Então, além de tá sem camuflagem, de TD, ele ainda tá camperando errado. Se é que é possível. Ele tá camperando errado. Inacreditável. Enfim, a MX-30B jogando como se fosse um E100 ali, né? Na linha de frente contra os pesados. Aproveita que nesse vídeo aqui, galera, você vai aprender de duas formas num vídeo só. Como jogar de MX-30B. Nosso amigo aqui dando aula e o MX-30B do time inimigo dando a aula inversa, né? O que não fazer. Bom, ele aqui não tem nada a ver com isso. Então, vamos farmar essa galera que tá parecendo de ladão, né? Aí faltou cuidado, né? Aí faltou cuidado. Tem que aproveitar o máximo possível enquanto esse time dele não morre. Caramba! Devem ter gritado estátua ali no meio porque tá todo mundo parado, velho. Mas, tipo, o IS-7 não se mexe. Não sei se ele tá traqueado. Não muda ré, não se esconde nem nada. O Centurion tá ali do lado, tipo... Velho! Tomou-lhe um track. O MX está aqui de hold down. Perceba como ele balança justamente pra dificultar a penetração da torre. E aí vocês viram o tiro que o Centurion deu, né? Eu me recuso a comentar isso. Beleza. Beleza. Vamos ver. Agora lidar com esse Centurion. Pelo menos o Centurion pegou uma posição boa, né? Ele tá em estoque ainda, velho. Tá apertando só W aqui. Não pode perder muito o HP pra esse Centurion, né? Conseguiu botar um tirinho. Centurion vai botar mais um. Conseguiu o bounce. Belo bounce. Bounce de experiente isso aí, hein? Rodou baixo e conseguiu mais um bounce. Quatro de HP. Muita sacanagem, velho. Parece meu RNG isso aí. Tomou um tiro de graça por conta do RNG. Alô, RNG. Vamos ajudar aí, meu querido. Enfim, o time dele, como eu suspeitava, tá se esforçando pra perder. Então, tá morrendo do outro lado. Ele não tem tiro no T95. Então, nesse momento, dois contra quatro. Ele precisa se esforçar o mais rápido possível pra eliminar tanques inimigos, né? Só que ele não pode entrar na cidade, porque senão é partida perdida. E aí, ó. Tá farmando o S75. 183 caiu. Um contra quatro. Será que ele vai ganhar isso aqui ainda, galera? Um contra quatro. E S7 vai aparecer de ladrão? É isso mesmo? Vai. S7, S7, esse tiro. Aliás. A MX sendo a MX, né? Porque esse tiro ele mirou na lateral e pegou ali em cima, né? Beleza. Bom, nesse momento ele vai ter que fazer o quê? Se reposicionar, resetar a camuflagem. É o que ele tá fazendo exatamente. E tentar pegar um de cada vez, tá? Então, percebam que ele tentou fingir que tava caindo pro spawn inimigo e girou de volta, né? Então, ele vai tentar pegar de surpresa essa rapaziada, especialmente o S7. Esse 2008 provavelmente expotou ele agora. Não expotou. Eu não tô acreditando. Não, eu tô acreditando. Como é que... O cara deve estar com 50% de tripulação, pô. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação, pô. Aquele S75, como é que ele expotou também, gente? Que isso? É um 30B, cara. Não é um... Porra. Não é um CDA, não é um Canone, porra. Um Rory, sei lá, velho. Que isso? Tô chocado aqui. Enfim. Ele sabe onde tá o S75. Sabe onde tá o 268. Não sabe onde tá o IS-7. Ele precisa tirar o IS-7 da partida. E agora a gente tem os famosos técnicos de chat, né? Morre primeiro e depois que dá a dica. Conseguiu o Bounce ainda. Conseguiu tirar o IS-7. Então ele tá fazendo exatamente aquilo que eu falei pra vocês. Enfrentar um por um e eliminar quem tem menos vida. Então ele tá fazendo certinho. Vai tentar virar o jogo. Um contra quatro virou um contra dois. O S75 tá vindo. O 268 vocês já viram que não é nenhum gênio. Ele tá tentando beitar aqui o S75, que não faz nem o esforço de tentar angular. Ele obviamente sabe que tem o reload em cima do S75. Conseguiu a penetração. O 268 chegou. Ele vai ficar ali escondendo. É S75. Não vai dar certo aí não, meu querido. Ali eu de repente tentaria pegar... Ele tá com anexo, é isso mesmo? O 268 tá com anexo? Está com anexo. Ele tá com anexo, cara. Ele tá sem camuflagem de anexo. Agora ele partiu pra rodinha dupla. Ai, bateu. Não. Morreu. Pelo amor, o que que eu tô assistindo? Meu Deus do céu. Eu gritei não ouvindo de vocês. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Ah, não, cara. 6.990. Mais uma unha também era dano mágico. 5 kills, 1 contra 4. Coloba 9. 1.600 dano bloqueio. Meu amigo, cara. Ai, ai. Bela partida do Undertalker. Que ele é o 268. E tá com o meu avatar ainda. Pô, tem que representar, né, meu velho. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Bota o teu avatar aí, cara. Na moral. Fortes emoções, hein, galera. Vamos pra próxima. Meu amigo. Estamos assistindo BizArts agora. De STB. Falamos do STB na partida passada. Acabou que agora a gente vai ver realmente o STB em ação, né. Digamos que ele é um AMX 30B bombado, né. Sem a cúpula de chapéu de cowboy. Torre blindadaça. Blindadaça. Confiável. E o DPM semelhante, né. E o perfil mais baixo. Vamos lá. Vocês viram que começou a partida, né. Obrigado. Bom. Pelotão de médios aqui contra um projeto. Só tem um projeto no time inimigo. Mas eles têm um S5 e um piranha. Que são tanques rápidos, né. Então provavelmente eles podem acabar caindo pro lado dos médios. Mas não estão, como você já tá vendo, né. O piranha já tá ruxando pelo meio. Ele poderia ser mais agressivo aqui pra tentar tirar logo o projeto da partida. Mas por que não usar os 11 graus de depressão do STB? Arbustos duplos e farmar o time inimigo que tá de lado. Então por enquanto ele vai sendo passivo. Nada contra. Aliás, tá tudo certo, inclusive. O pelotão dele pegou a mesma posição. Então ele vai fazer o papel dele de exportar o projeto. Caso esse projeto esteja aqui. Provavelmente não está. Podia ter pego o tiro no S5 ali. Eu acho que ele não percebeu. Ou eu que tô vendo demais. Vamos ver. Tem tiro no STI? Não tem. Por trás do prédio. Olha o piranha ali, cara. Aê. Beleza. Recua. Não foi exportado? Olha o jogo onde está. Ah, e vocês dois aí, então... Vocês podem parar de se enroçar, meu velho. O ideal é sempre tentar criar um fogo cruzado. Por mais que não esteja exportado nem nada. Beleza. Farmando as costas do piranha. Exportado, finalmente. Bom, tem um 704 que eles não exportaram ainda. Ele pode estar ali no arbusto. Então, em qualquer momento, pode aparecer esse 704 na tua frente. Uma MX. De ladão. Tá farmando, né? E agora, cara, dá uma posição excelente, porque pra acertar o STB nessa posição aí vai ser difícil. Aí o piranha tá falando We lost. Ah, perderam mesmo, cara. Deixar o time inimigo chegar nas tuas costas geralmente não dá certo mesmo. Agora, eles precisam se mexer rápido antes que o time dele morra, né? Completamente. E, pelo jeito, não vai durar mais que um minuto, não, cara. Ó, já caiu o WZ. 704 finalmente apareceu. Ih, tá sem camuflagem também. Galera, não é proibido usar... ficar sem camuf... É... Porra, até travei, velho. Não é proibido usar camuflagem não, hein, meu querido. Ai, o cara virou de costas, irmão. Beleza. Pegou uma rota de fuga se escondeu a entrada da pedra. Ó, jogado até ok. Ok. Agora... Ih, morreu. Hora de finalizar o MX. 4.5 nesse momento. Tem que correr atrás de quem tem HP baixo. De novo. Ih, jogou na olhando. Ui, tomou. Tomou da STI. Ele foi ainda jogando. E aí, dá pra ver que o nosso amigo aqui tá de calibrada, né? 7 segundos de reload. Belo tiro. 7 segundos de reload. É porque tá descalibrada. Senão, seria 6.5. E aí, ele consegue furar a jogona com tranquilidade ali na bochecha, né? Se tivesse pilão, não poderia falar o mesmo. 4 contra 3 nesse momento. A gente sabe que tem a jogona aqui embaixo. Tá escondida. Não é ela que tá na base, é? Consegue entrar na base ali? Aí, o projeto tá reclamando certo, cara. Porque não faz o menor sentido dois match contra um, né? Isso aí acaba trazendo basicamente a derrota com o time inimigo. E tem dois dentro da base, ou seja, o E5 tá sozinho aqui em cima, né? Ele percebeu isso de forma correta e pulou. Ah, eu tô sozinho. Preciso descer e me encontrar com o time de novo. Só que... Desceu pulado errado, né, meu velho? Pelo menos, ele tá mais protegido do que tava antes. Ah, agora ele tá bem protegido, ó. Os dois ali de lado. E agora, o STB que tem a depressão pra trabalhar essa faixa, né? Fica bem. Fica muito bem na fita. Quero ver o STI furar ele aí, né? Aí, ó. Vai devagarzinho. Beleza, ó. Cara, pegou justamente onde tava vermelho, velho. Meu amigo. 89. Não pode errar esse. Beleza, conseguiu resetar. E5 tá chegando. Cadê esse 704, hein, velho? 704 não, 268. Ah, tá aí, ó. Apareceu. Tava achando estranho já. Beleza, finalizou. Precisa atirar na jagona agora, cara. Nem que tu tome o tiro do STI, mas precisa atirar na jagona. Precisa atirar na jagona. Ih, vai pular. Ih, ele pulou. Ih, ele resetou na RAM. Caiu em cima da jagona. Ele tá farmando o STI. É pra farmar a jagona, cara. Farmar a jagona, que é uma preocupação maior. Deixa o STI pra lá, velho. O WZ tá tentando matar a jagona. Tá tentando fazer a rodinha. Não tá conseguindo. Vai matar agora o STI. Vai pular em cima da jagona. Ai, pulou fora. Bruta na traseira. Bruta na traseira. Beleza. É isso. É isso. 2008 versão 4 lá, tá fora da briga, né? Esqueceu da festa. Vai chegar quando sobrar só a bagaça da laranja. Agora espera de levinho. Ele vai virar. Tu dá um track. Vamos ver se ele aprendeu com o Lulu. Perfeito. Perfeito. Meus aplausos pra você, meu querido. Perfeito. Coisa linda. Coisa linda. Só finalizar. É isso. É isso. Mais uma vez, a uma unha do número mágico. Quatro kills. Partidinha. Interessante. Interessante. Tá aqui, galera. Quando... O que acontece quando você tem uma desvantagem do matchmaking, né? O que você tem que fazer? Você tem que transformar essa desvantagem em um balanceamento. Então se tu, olha, tem dois médios no time inimigo e um médio no teu time e você tá com um tanque relativamente rápido, tu pode tentar trabalhar como se fosse um médio, cara. E equilibrar esses dois lados. Então o que ele piranha tava reclamando, o que ele, na verdade, devia ter feito, era ter ido pro lado dos médios e chamar o projeto. Ó, vamos lá. Dois versus dois lá naquele lado e a gente tenta equilibrar a situação. Mas não foi o caso, né? Ele rushou, entrou num fogo cruzado dos principais e, bom, tão vendo aí o resultado da partida. Fiz arte, belíssima partida, 1.788 de XP, 6.847 de dano e 4 kills. Um excelente trabalho, galera. Espero que esse vídeo ajude vocês. Um grande abraço e até a próxima. Fui! Tchau, 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 tchau Tchau.